Batata com frango. Refeição saudável e fácil de fazer. Para essa receita utilize 650 gramas de batata. Coloque para cozinhar com água e sal por cerca de 15 minutos. Enquanto isso corte uma cebola em cubinhos. Coloca nos comentários a tua cidade-estado, para saber até onde está chegando a nossa receita. Eu já vou lá te cumprimentar. Também corte um pouco de pimentão vermelho e verde. Reserve ao lado. Corte o peito de frango. Cerca de 500 gramas. Na frigideira adicione azeite. Coloque o frango para fritar. Coloque também sal. Páprica doce. Alho em pó. Ervas finas. Misture bem. E deixe fritar bem até secar toda a água. Depois acrescente a cebola. Os pimentões. Misture e deixe fritar mais um pouco. O abraço especial de hoje vai para... Luzia Dalcortivo, de Salvador, na Bahia. Fico feliz que tenha gostado das nossas receitas. Acrescente uma colher de extrato de tomate. Misture novamente. Tampe e deixe por mais uns 3 minutos. Depois tire e reserve. Com a batata ainda quente, coloque em um bowl. Amasse bem. Depois acrescente o leite. Acesse nossas outras publicações, são receitas fáceis e deliciosas como essa. Queijo ralado. Misture bem. Se você quer receber mais receitas, então não esquece de comentar, curtir e compartilhar. Assim tu recebes a próxima receita, e ajuda a gente aqui. Unte uma travessa com azeite. Depois com as mãos molde o purê. Faça bolinhas. Já coloca nos comentários eu gosto de receitas práticas. Coloque na travessa. Depois com um copo, ou outro objeto, faça um buraco no centro de cada bola. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 30 minutos. Os ingredientes estão na descrição desse vídeo. Ou vocês encontram no nosso site a receita completa com os ingredientes e o modo de fazer. Acessem lá. Tire do forno e acrescente o frango que estava reservado. Acrescente também queijo mussarela a gosto. Leve novamente ao forno por cerca de 10 minutos. Depois retire e acrescente salsinha e cebolinha a gosto. Então é só se deliciar com essa refeição gostosa. Experimente. Faça você também, depois conta aqui o que achou. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Agradeço a todos que me assistiram até aqui. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.